Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Olha a nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha a nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos do mesmo mundo Eu quero que tudo seja como antes Eu quero que tudo seja como antes Eu quero que tudo seja como antes